O que é que acontece? Nós temos a matéria-prima, chega do campo, lá onde vocês vão passar na fazenda, onde é produzido, a gente recebe, estoca a matéria-prima, soja e grão, dali a gente vai alimentar um silo, do silo alimenta dois moinhos, triturador, tritura, joga no elevador, alimenta outro silo, que seria o silo que alimenta a nossa extrusora. O que é a extrusora? A extrusora é uma máquina que chega até 170 graus em temperatura. Para quê? Para tirar a urease, que é uma toxina que a soja tem, para poder o animal, a ave e o suíno poder ingerir. Sem passar nessa temperatura, esse animal não pode, só é um animal que rumina, certo? Então, o que é que acontece? De lá, ela vai passar nessa temperatura, joga numa rosca que vai alimentar duas prensas. As prensas vão extrair o óleo, prensar e extrair o óleo. Aí nós vamos ter o óleo de soja, o derivado, que é o farelo de soja gordo, certo? O óleo a gente vende ou para a Teresina, que é a do reino, ou para a Bung, na Bahia, certo? Mas, dependendo da quantidade, é porque eles são usinas de refinaria. Aí lá eles vão refinar ou fazer o combustível, ou vender para fazer o biocombustível, ou qualquer outro derivado, com óleo. Outra coisa, com a soja, o farelo de soja, a gente pode fazer uma ração balanceada, onde vai incluir o outro derivado que chega da fazenda, que é o milho, o sorvo, o milheto. Aí a gente faz uma ração balanceada, incluindo a soja, o milheto, o sorvo e a massa de milho, que é do milho, certo? Aí a gente conclui só com o núcleo e o mineral, para fazer uma ração balanceada. Aí a gente vai vender para o comércio, a casa de rações, ou, pessoalmente, quem uma fazenda vem e compra, né? Então, vamos lá.